Pessoal, eu queria apresentar pra vocês aqui hoje mais um poder especial dos vikings que você vai poder ter nesse jogo. Eu já mostrei a caveira da morte, a caveira que convoca os mortos e agora eu vou mostrar pra vocês outro poder. Mas antes de falar que poder é esse, vocês se lembram dessas pedras aqui? Dessas duas pedras? Vocês repararam que tem algumas runas nessas pedras? Repararam que tem runas, certo? E repararam que tem um buraco no meio delas. Tem um buraco. Ok, é uma pista. Segue aqui comigo que eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão lembrados dessas sete pedras e do Thor? Aquele deus viking, ele é o Thor. Vocês estão lembrados disso, não é? Então, aquelas runas que estão marcadas naquelas pedras, vocês tem que seguir a ordem que elas estão lá. Vocês tem que seguir aqui. Vocês se lembram que tem três runas de um lado, tem três runas de um outro lado e no meio tinha um buraco, certo? O buraco você não sabe que runa é, mas não tem problema. É só você seguir o padrão que foi definido lá naquelas duas pedras e a do meio, vocês vão tentar descobrir. E vocês tem que ir pra aí com bastante moedas. Tá vendo que todas acenderam azul e uma acendeu vermelho? Quando tá vermelho é que você errou. A do meio eu chutei, tá? A do meio eu chutei. E agora você pode contratar o martelo do Thor e convocar o trovão como poder pra você. Eu vou mostrar mais pra frente como é que funciona o martelo do Thor. E ele é excelente pra atacar, mas principalmente ele é excelente pra defender. defender o seu assentamento. E o que aconteceu com o poder da caveirinha? Aquela caveirinha que você pode... Aquela caveirinha que você pode convocar, evocar os mortos. O que aconteceu com aquela caveirinha? Então, a gente continua com aquela caveirinha. Só que a gente pode escolher entre usar a caveirinha ou usar o martelo do Thor. Pra você mudar o poder, lembram de umas pedras voadoras, né? Eu mostrei essas pedras pra vocês. Quando vocês expandem o assentamento de vocês um pouquinho mais pra direita ou pra esquerda, aquelas pedras voadoras vão aparecer dentro do seu assentamento. Quando elas aparecerem, vocês vão poder escolher se vocês querem o martelo do Thor ou se vocês querem a caveira que evoca os mortos. Eu acho a caveira excelente pra atacar portais. Porque é uma ajuda extra. É boa também pra defender, mas é muito melhor pra atacar portais quando você vai sozinho atacar esses portais. Os outros dois poderes, a montaria da água e a montaria do fogo, eu acho que são melhores pra defender. Agora, o martelo do Thor, você pode usar pra atacar e pra defender. Só que lembre-se de o seguinte. O martelo do Thor, o martelo do Thor, ele só serve pra atacar monstrinhos. Não dá pra atacar portais com o martelo do Thor, beleza? Não tem como. Estou com o martelo do Thor. O martelo do Thor. Vamos lá. Vamos lá. A parada é vocês ficarem atentos, muito, muito, muito atentos aos desafios de cada mapa e as maneiras que vocês podem vencer esse mapa de acordo com aquilo que vocês possuem como ferramentas estratégicas. Vocês possuem o poder do martelo do Thor, vocês possuem a caveira do exército dos mortos, vocês não têm nenhum poder, mas vocês têm uma montaria de ataque, têm uma montaria de defesa, vocês têm bastante arqueiros, vocês já têm os pelotões. Então existem várias e várias formas de vocês poderem fazer isso. Aqui o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. O meu assentamento, ele evoluiu um pouquinho, um nível acima do nível que a caserna do cobrador de impostos aparece. Um nível acima, eu não sei se é um nível acima que faz surgir essa árvore, essa raiz especial no meio do assentamento, ou se essa raiz já surge automaticamente quando você encontra alguns poderes relacionados aos mitos vikings, Aos deuses vikings, a religião viking. Bom, o fato é que essa raiz apareceu, essa raiz apareceu e ela te dá a possibilidade de você contratar dois machadinhos que vocês estão vendo ali, debaixo dela tem o símbolo de dois machadinhos. Mas o que significa esses dois machadinhos? Bom, eu também não sabia, contratei e não sabia. E de repente, olha quem aparece em meio à plantação. Um Berserk, um viking Berserk com dois machados. E eu fiquei pensando, ele veio do nada, uma vez que eu contratei, ele apareceu. Tá vendo? Tem um espaço ali para eu contratar alguma coisa nessa raiz, alguma coisa que está escondida pela minha plantação, que eu não consigo ver, e daí daqui a pouco surgiu um Berserk. Mas tem alguma coisa ali, rosinha, no meio da minha plantação. E tem um tipo um corvo, em pé ali, escondido pela plantação, pela plantação também. Calma que vocês já vão conseguir ver melhor o que que tem ali. Calma que eles não sejam bem. Agora vamos aproveitar que a plantação está nascendo ainda E dá para ver que tem um bonequinho sentado ali Como se fosse um viking feiticeiro mexendo em um caldeirão E tem duas coisinhas rosas ali que ainda não dá para ver muito bem Mas calma que a gente vai conseguir ver Vocês estão vendo aí que eu subi o assentamento Não sei se é o nível máximo ou é um nível antes do nível máximo E eu já estou deixando alguns escudos ali O viking pegou um escudo e agora ele faz parte do cabeça de um pelotão Vocês vão ver o outro pegando o segundo escudo ali Pegou e agora esses dois cabeças de pelotão vão trazer para perto de si Três arqueiros ou quatro arqueiros cada um E esse é um pelotão que vai poder ser enviado para atacar portais É o famoso pelotão que eu vivo falando E as pedras voadoras ali vocês podem ver que eu já tenho É como opção pegar um martelo ou escolher a caveira Agora vocês sabem para que serve esse camarada sentado no pier todo de preto? Ele é um guardião de gemas Se você quiser guardar as suas gemas que ocupam muito espaço dentro do seu saco de boedas E além de ter a segurança de não perder essas gemas Basta vocês guardarem com esse guardião Ele vai botar dentro de um baú para vocês Depois você só tem que dar uma moeda para ele E ele devolve a gema para vocês Ah, mas para que eu vou fazer isso? Bom, primeiro para não ocupar espaço das gemas no seu saco de moedas Porque elas ocupam muito espaço Segundo porque se você for atacado E os monstrinhos roubarem as suas gemas Você não vai ter que sair correndo atrás das gemas de novo Tá, mas e se eu guardar as gemas com esse carinha e eu for para a próxima ilha E quando eu chegar no pier não tiver o carinha lá Realmente ele não vai estar lá Esse guardião das gemas ele só aparece depois que o teu assentamento está próximo do nível máximo Ou no nível máximo O nível onde você pode contratar os pelotões Esse carinha vai aparecer lá no seu pier O pier é onde você parte com a sua embarcação Não no pier do farol, no pier do seu assentamento Ou próximo ao seu assentamento Eu acho uma maneira excelente de você guardar as suas gemas E aqui, aqui nesta ilha que vocês estão vendo agora Eu vou contratar ermitão alquimista O ermitão alquimista, quando você leva ele numa torre de nível 4 Se eu não estou enganado O nível 4 da torre é aquele nível onde tem 3 arqueiros na torre Se você levar o ermitão para essa torre Pagar o valor que a torre está pedindo Aquela torre passa a ser um prédio especial Dos ermitãos que precisam construir suas casas nas torres Lembrando que eu já falei isso para vocês algumas vezes O ermitão do estábulo precisa da fazenda Então não são todos os ermitãos que você vai usar nas torres Mas o ermitão da cervejaria e o ermitão da alquimia Com certeza Especificamente o alquimista Ele vai construir uma torre do alquimista Vai ter o criador de poções O alquimista vai estar lá criando as poções Que na verdade são bombas E você vai ter o lançador de bombas Ele vai pegar essas bombas de cima da torre E vai jogar em direção aos inimigos E essas bombas fazem o que? Elas, assim, literalmente elas tocam fogo no cenário Aonde elas baterem vai pegar fogo Então é uma maneira excelente de você defender o seu assentamento Porque quando você tem inimigos muito fortes E você usa o fogo contra eles A vantagem do fogo é que o fogo fica ali um tempo E ele fica queimando os inimigos Então é dano constante Que você fica dando Dando nos inimigos Dano constante Eles ficam pegando fogo até morrer Eles não param de pegar fogo Inclusive o gigante Que é esse que vocês estão vendo aí Também pega fogo Que é esse que vocês estão vendo E agora vocês vão conseguir Ver que de acha aquele negócio rosinha Que aparece quando você paga o valor em moedas na raiz São duas poções rosas E essas duas poções é que fazem aparecer o Berserk Mas quem é que tem que tomar as poções para virar o Berserk? Não é o fazendeiro E não é o arqueiro A dúvida que eu tinha era O viking da lança ou o construtor E vocês vão ver agora quem é que toma a poção para virar o Berserk Olha o que vai acontecer São os construtores Os construtores tomam a poção e viram Berserk Por hoje era isso Um abraço para todo mundo Deus abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo